Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Carlos Maggiore. Galerinha, eu vou fazer um voo aqui. Primeiro voo do drone, tá? Tá calibrado direitinho, o controle tá ligado, ainda falta ligar o drone. Que eu desliguei ele pra reiniciar. Daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês, tá galera? Olha, primeiro voo, tô subindo aí, subi já uns 4, 5 metros com drone, tá? Tá aí o meu primo ali. Aí vamo que vamo. Primeiro voo, tá? Eu não tenho muita experiência, mas devagarzinho a gente vai aprendendo, tá? É desse jeito. Tá aí mostrando pra vocês aí, ó, devagarzinho, conhecendo os comandos da câmera, tá? Primeiro voo é assim mesmo, tá? Mostrando aí o terreno onde que é da empresa, tá? Olha aí, ó, filmando e tô focando, né? Pra ver se, como que funciona os comandos pra um lado, pro outro. Então depois é ir mexendo no gimbal aí pra focar mais a imagem, tá? Mostrando aí o terreno da empresa, né? Por cima. E eu botei também o limite de 100 metros de altura, tá galera? Eu não cheguei a 100 metros não, cheguei a 97 mais ou menos. E mostrando aí um pouco do local, próxima empresa, pra vocês entenderem. Devagarzinho eu fui fazendo, né? O vídeo, fui andando um pouquinho com o drone pra um lado, pro outro. E mostrando as imagens, né? É um aterro que tem próximo à empresa. Eu fiquei até com medo de ir muito longe, porque eu não tenho muita habilidade com o drone. Ele funciona bem, tá? Responde imediatamente no toque sensível que você der. Se você girar ele pra um lado, ele vai e girar pro outro, ele responde na mesma hora. O sinal é magnífico, tá? Aonde que eu estava ali com o drone, o sinal dele tava com 26 satélites, galera. 26 satélites. Tava muito mais que seguro. Só que eu com medo, lógico, não arrisquei muito. Comecei a focar em volta lá, vendo as áreas onde que eu sempre tive curiosidade ali de olhar. Mas eu nunca olhei por cima, né? Aí eu foquei mais também a área aqui da empresa aqui. Isso aí é o posto de gasolina da empresa, tá? E atrás é o terreno lá onde que ficam os equipamentos. Esse do lado é um terreno de uma empresa de ônibus. Mas tá de boa, tá, galera? Mostrando pra vocês aí. E eu tava apreensivo, com medo, né? De acontecer do drone não voltar. Mesmo sabendo que o drone é de excelente qualidade, tá? Mas a gente fica com medo, né? Primeiro o voo, fica com medo do drone vai e depois não volta. Aí eu arrisquei coisa de 150 metros à frente. Aí fui focando, focando. E eu fiz outras filmagens. Eu fiz uma filmagem junta. Só que ela dividiu em três partes. Eu não sei porquê. Depois eu vou me informar melhor. Ela durou cinco minutos, cada filmagem. Aí eu falei, caramba, como que eu faço? Eu vou utilizar agora, mostrando essa aí pra vocês. Daí é o bairro onde eu trabalho e moro. Isso aí é uma área federal. Essa área aí onde tá esses matos aí, são a área federal. Aqui próximo do bairro. No bairro mesmo, entendeu? Tem vários campos de futebol. Pra lá já é oito bairros lá pra frente, ó. Tem esse verdeado dividido aí. Tá? É isso aí. Aí eu tava testando aqui. Aí mexi o guimbo pro lado. Mexia pro outro. Aí eu fiquei meio recioso de ficar voando pra longe, tá? Primeiro voo, é assim mesmo. Mas até que voei bem, entendeu? E gostei. Gostei muito do drone. Ele responde muito bem aí. E depois eu botei o retorno dele automático. Ele retornou de boa, tá? E esse FIMI X8 aí, SE edição limitada, é magnífico, galera. Quem tem curiosidade de querer adquirir, pode adquirir tranquilo. Que, cara, deixa nada a desistir já, tá? Não deixa mesmo. Um belíssimo drone. Eu comecei também a voar próximo aí à rodovia, né? A via que corta aqui o bairro. Aí eu já fiquei quase 200 metros de distância. Pra ver aí. E a imagem é magnífica, tá, galera? Eu não botei filtro, botei nada. E o sol tava raiando, valeu? Se vocês gostando aí, podendo dar aquela moral, dar aquele likezão, tá? Daqui a pouco eu volto com outros trechos aí, outros pedaços. Qualquer coisa eu emendo junto com esse. Valeu? Podendo dar aquela moral, dar o likezão aí. Me sigam para mais vídeos.